Domingo é dia mundial do doador de sangue. E que tal você que está me acompanhando participar dessa campanha? É o junho vermelho para você fazer aí a sua doação de sangue. Nesse momento de pandemia, a doação de sangue está acontecendo nos bancos de sangue aqui de Maringá, só que agora estão sendo feitos através de hora marcada. Então, você é doador ou você que nunca doou, mas tem vontade de doar sangue? Quem doa sangue, doa vida. Vem ver a reportagem aqui com Sandro Ivanovski. Nas últimas semanas, tem sido raro ver todas as cadeiras do Hemocentro de Maringá assim, ocupadas. O mais comum é essa cena aqui, tudo vazio. É que o número de pessoas doando caiu muito, de 40 para 25 por dia. Em média, eram coletadas mil bolsas por mês. Agora, não chega a 800. Routineiramente, junho é um mês um pouco mais fraco relacionado aos meses durante o ano. Mas tem a explicação provavelmente do frio, quando é a chegada do frio. E agora com a questão da pandemia do coronavírus, que a gente nota uma queda nesse número de doação em cerca de 20% nas últimas duas semanas. A diminuição acendeu o alerta por aqui, já que os estoques estão caindo. A nossa insegurança é o sangue, o estoque está adequado para as próximas semanas. Maringá fornece sangue tanto para toda a região, não só para a cidade, mas a região, e para o Paraná todo, como Curitiba, como Ivaiporã, Apucarana. Então, o pessoal de Maringá ajuda a Maringá e todo o Paraná. Por causa da pandemia do coronavírus, o Hemocentro tomou algumas medidas de prevenção para dar mais segurança aos doadores. Uma delas é o agendamento. Dessa forma, a pessoa entra em contato, marca dia e hora. E aí, é só vir ajudar quem precisa. O agendamento para doação no Hemocentro de Maringá se dá pelo WhatsApp, pelo número 44-3011-9151 ou pelo link www.saude.pr.gov.br barra doacão. O João aproveitou a folga de hoje e veio doar. Ou melhor, ajudar quem precisa. Eu acho que eu estou só fazendo a minha parte. Acho que todo mundo que tem oportunidade, que não passa mal, que não tem desconforto, pode vir doar tranquilamente e deveria fazer. Acho que é só a nossa parte mesmo.